Em pouco tempo, paredes, muretas e rampa ganharam cor e alegria. E o antigo espaço usado por skatistas na cidade de Registra, em São Paulo, transformou-se em um novo ponto de encontro para os apaixonados pelo esporte na região. E quem são os responsáveis pela mudança são os calebes, jovens que dedicam parte das férias para o serviço voluntário. Nós procuramos tentar melhorar para que a cidade possa ver e isso servir de um exemplo para a comunidade, para que outras pessoas também possam ver e fazer isso. Nós tivemos aí cerca de 600 calebes participando e alguns participando na própria igreja local, outros se retirando do seu lugar para estarem ali em outras cidades. Aqui no bairro de Rocío, o projeto abre as portas à comunidade e traz solidariedade e cidadania à população. Praticamente todos os habitantes aqui são carentes e fazendo esses eventos, essas ações, nós temos a certeza que vai alcançar o coração e levar a esperança para a vida de muitas pessoas. Como a de Gabriela de Assis, que além de doações, veio buscar ajuda para largar o cigarro. Ah, vou vir na palestra para eu parar de fumar, né? Porque estou precisando, fumo muito. Há quanto tempo você fuma? Há uns 10 anos já. São gestos simples de carinho, mas que para quem precisa faz toda a diferença. O acolhimento, as pessoas são bem companheiras, né? A gente percebe isso. Pela primeira vez que eu vim aqui já, eu percebi isso. Experiências de vida que fazem as férias desses jovens valerem a pena. Então, este trabalho vai trazer uma transformação. Com certeza, quando esses Caleb entrarem nos ônibus e poder sentir tudo o que fizeram aqui, com certeza a mudança, a missão Caleb vai começar na vida de cada um deles.